Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cirlena do Instituto Anjo Solidário, do 6 Ciranda Cirandinha do Agrofomento V2. Vocês estão bem? Estão preparados? Então, vamos lá, tomam um pouco de água, arrumam um bom espaço, que nós vamos dançar três músicas. E é surpresa, mas aqui tem uma dica da primeira música. Vamos lá para a primeira música, então? É a Mulher do Sapo É a Mulher do Sapo Quem não tá batendo palma É a Mulher do Sapo Quem não tá com a mão na cabeça É a Mulher do Sapo É a Mulher do Sapo É a Mulher do Sapo Quem não tá rebolando É a Mulher do Sapo Quem não tá com a língua pra fora É a mulher do sábio Quem não tá fazendo careta É a mulher do sábio Quem não tá sentado É a mulher do sábio Quem não tá deitado É a mulher do sábio Quem não tá dormindo É a mulher do sábio É a mulher do sábio É a mulher do sábio Quem não tá acordado É a mulher do sábio É a mulher do sábio É a mulher do sábio Quem não tá pulando É a mulher do sábio É a mulher do sábio É a mulher do sábio Quem não tá rodando É a mulher do sábio É a mulher do sábio É a mulher do sábio Quem não tá dançando É a mulher do sábio É a mulher do sábio É a mulher do sapo Quem não está estátua É a mulher do sapo É a mulher do sapo É a mulher do sapo Quem não está sentado É a mulher do sapo É a mulher do sapo É a mulher do sapo Olá! Vamos para a próxima música, então? Obrigado para a próxima música. Se você está contente, bate palma! Se você está contente, bota palma Se você está contente, bota palma Se você está contente, quer mostrar a toda a gente Se você está contente, bata palma Se você está contente, bata o pé Se você está contente, bata o pé Se você está contente e quer mostrar a toda a gente Se você está contente, bata o pé Se você está contente, grite, viva Se você está contente, grite, viva Se você está contente, quer mostrar a toda a gente Se você está contente, grite, viva Se você está contente, diz o U Se você está contente diz o ru Se você está contente e quer gostar toda a gente Se você está contente diz o ru Se você está contente diz a uau Se você está contente diz a uau Se você está contente e quer gostar toda a gente Se você está contente diz a uau Se você está contente e quer gostar toda a gente Se você está contente diz a uau Se você está contente Quer mostrar a toda gente Se você está contente Grite viva Se você está contente Quer mostrar a toda gente Se você está contente Diz o rumo Se você está contente Quer mostrar a toda gente Se você está contente Vai pro pé Se você está contente Quer mostrar a toda gente Se você está contente Bata palma E aí, vamos para a próxima música Vamos lá então E a nossa próxima música é Se eu fosse Se eu fosse uma formiguinha Seria pequenininha Faria um mega esforço Pra carregar uma folhinha Se eu fosse uma formiguinha Se eu fosse um bicho preguiça Durquia o dia inteiro Não me mexia pra nada Nem pra ir no banheiro Se eu fosse um bicho preguiça Se eu fosse uma formiguinha E se eu fosse um macaco Pulava de galho em galho E comer muitas bananas Seria um grande barato E se eu fosse um macaco Se eu fosse um bicho preguiça Se eu fosse uma formiguinha Tchau, tchau, tchau Se eu fosse uma tartaruga Andava bem devagar E se eu quisesse bem longe Acho que acho que ia demorar Acho que ia demorar Se eu fosse uma tartaruga E se eu fosse um macaco Se eu fosse um macaco Se eu fosse um bicho preguiça Se eu fosse uma formiguinha Tchau, tchau, tchau Se eu fosse um papagaio Seria muito falante Tudo que eu escutasse Repetiria no instante Se eu fosse um papagaio Se eu fosse uma tartaruga E se eu fosse um macaco Se eu fosse um bicho preguiça Se eu fosse uma formiguinha Tchau, tchau, tchau Se eu fosse um crocodilo Ficava dentro do lago Abria o bocão bem grande Cheio de dente apiado Se eu fosse um crocodilo Se eu fosse um papagaio Se eu fosse uma tartaruga E se eu fosse um macaco Se eu fosse um bicho preguiça Se eu fosse uma formiguinha Tchau, tchau, tchau Se eu fosse uma galinha Ficava chocando o ovo Quando nascesse o pintinho Botava outro de novo Se eu fosse uma galinha Se eu fosse um crocodilo Se eu fosse um papagaio Se eu fosse uma tartaruga E se eu fosse um macaco Se eu fosse um bicho preguiça Se eu fosse uma formiguinha Tchau, tchau, tchau Se eu fosse um elefante Com minha tromba Chava ela esticada Só pra te dar uma... Se eu fosse um elefante Se eu fosse uma galinha Se eu fosse um crocodilo Se eu fosse um papagaio Se eu fosse uma tartaruga E se eu fosse um macaco Se eu fosse um bicho preguiça Se eu fosse uma formiguinha Tchau, tchau, tchau E aí, crianças, família? Vocês gostaram das nossas músicas de hoje? Espero que sim Eu gostei muito Foi muito legal, viu? Fiquem com Deus E até amanhã Se Deus quiser Aquele beijo Tchau, tchau Tchau, tchau